Laços de Família, capítulo 149. Depois acabam se beijando. Camila é comunicada que conseguiu se livrar da leucemia. Estela comemora 18 anos com uma festa de fantasia. Silvia encontra Pedro. Ela fala que casou com um conde italiano. Camila encontra César na festa e o agradece, dizendo que o ama muito. Miguel renova seu pedido de casamento. Helena aceita. Tchau.